Uma das coisas que temos visto em Lisboa, havia muitos apoios para startups, mas nesta fase em que nós estamos a entrar agora, das scale-ups, portanto de entrar, de crescer, de internacionalizar, havia ainda poucas coisas desenvolvidas e é com muita alegria que também vemos este programa aparecer, trazer aqui uma nova dimensão ao ecossistema português e acreditamos que, no nosso caso, nos vai ajudar imenso também a expor-nos internacionalmente. Acho que o mundo vai começar a estar em Lisboa e agora temos de saber aproveitar o mundo dessa melhor forma. Achámos este programa super interessante do ponto de vista em que permitia fazer-nos crescer como empreendedores. Ajuda a construir os estilos necessários para conseguir dar o passo para as próximas etapas. Lá no ano, quando começamos a explorar algumas oportunidades e aplicamos para a Unicron Factory, e eu acho que o ecossistema é definitivamente a coisa mais importante. A segunda coisa é que os portugueses são muito bem-vindos, o ecossistema te acertifica, não importa quem você é. Come to beautiful Lisboa. Lisboa, vamos!